E aí, gente, voltando para apresentar mais um grupo aqui, é o grupo Baca Marqueiro, Mandacarudo e Abreu e Lima, porque aqui a proposta é a primeira virada multicultural do Recife, mostrando tudo o que é cultura e arte para todos os turistas e textos internacionais que vivem aqui na cidade. Também acho que é legal, depois isso aqui está um pipoca retalho, né? Vai pá! Vai colocar a futebol por aqui. Eu também, mas agora não, depois vocês vão ver. Tchau! Tchau!